Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião, falar todas as coisas que eu mais gostei no Redmi Note 9S. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação aqui embaixo pra quando sair vídeo novo. E se você quiser comprar esse smartphone, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo pra você poder comprar ele. E depois do vídeo, corre me seguir lá no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Agora, bora pro vídeo! A primeira coisa que eu mais gostei no Redmi Note 9S é o seu design. Ele é muito lindo, muito lindo mesmo. E eu tô aqui com a cor branca e eu vou mostrar aí pra vocês. Ó, então essa aqui é a traseira dele e eu gostei muito. Achei ela muito bonita, essa cor branca aqui. É muito lindo mesmo, essa traseira dele aqui é feita de vidro. Então é muito bonito. E a lateral dele aqui, ó, é prata. Então a traseira dele é branca e a lateral é prata. Tá focando aí, ó, tá vendo? E é muito bonito mesmo, achei muito lindo. E também o tamanho dele, né, é bem grandão e eu gosto de celular grandão assim. Muito bonito mesmo. A segunda coisa que eu mais gostei nele foi o seu sensor de impressão digital. Eu achei que eu não ia gostar por não ser na tela e nem na traseira dele, que eu já tô acostumada. Mas eu gostei sim. Então é só você pegar nele aqui, ó, que desbloqueia aqui do lado no botão power. Então desbloqueia aqui. E a impressão digital dele funciona muito bem e é muito rápido. Então eu gostei bastante e já me acostumei com o sensor de impressão digital dele. A outra coisa que eu mais gostei nele é a sua bateria. A bateria dele é de 5.020 mAh. Então é uma bateria muito grande aí, muito boa. E ele faz 7 horas de tela. Então dura bastante sim, a bateria dele dura bastante mesmo. E o carregamento dele também é muito bom. Ele carrega do 0 ao 100 em 2 horas, 1 hora e 50 minutos, por aí. Então a bateria dele é boa sim, gostei bastante. E o carregamento dele é bem rápido. Então isso é muito bom. Eu sempre gosto de ver a bateria do celular antes de comprar. Então eu gostei bastante da bateria dele sim. A outra coisa que eu mais gostei nele é que ele tem a entrada tripla. Pra cartão de memória e pra chip também. Então a entrada dele não é híbrida, é tripla. Então você não precisa sacrificar um cartão de memória pra você usar dois chips no seu celular de operadoras diferentes. Dá pra você utilizar dois chips e um cartão de memória sim no Redmi Note 9S. Então eu achei isso muito bom. O que eu mais gostei nele também é o seu processador. Ele tem o Snapdragon 720G. Então esse processador dele aí é pra jogos. Ele roda todos os jogos em qualidade média a alta. Então ele não vai rodar os jogos em qualidade baixa. Então eu gostei bastante desse processador dele aí. Porque é bem rápido e roda tudo, tudo que você quiser da Play Store. E os jogos vai rodar em qualidade média a alta sim. O que eu mais gostei nele também foram as suas câmeras. Então ele tem quatro câmeras aí na sua traseira. Tem uma câmera de 48 megapixels, que é a principal. Tem a secundária de 8 megapixels, né? Que é a câmera ultra-wide. E tem a câmera de 5 megapixels, que é a câmera macro. E uma outra câmera de 2 megapixels, que é a câmera de modo retrato. Pra você dar aquele desfoque legal no fundo da sua foto. Então as câmeras dele são muito boas. Eu gostei bastante das qualidades das fotos dela. Tem uma saturação boa. Tem uma nitidez muito boa também. Um contraste bom. Então eu gostei bastante da câmera dele sim. De todo esse conjunto de câmeras aí. E a câmera frontal dele é de 16 megapixels. E também é uma câmera muito boa. Com uma saturação boa. Um contraste bom. E uma nitidez boa também. Então essas foram as coisas que eu mais gostei no Redmi Note 9S. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificação. Aqui embaixo, pra quando sair vídeo novo. E se você quiser comprar esse smartphone, não esquece que o link dele tá na descrição do vídeo. Agora corre me seguir lá no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho